Uma empresa de automação industrial que oferece serviços e soluções para os mais diversos segmentos, desde os mais simples até os mais complexos. Conheça a GSM Robótica. Não dá mais para viver sem a tecnologia. A chegada dos equipamentos eletrônicos e as facilidades que ela trouxe são irreversíveis. A GSM Robótica de Jacareí sabe bem disso e atua no mercado há mais de 10 anos. A empresa é resultado da capacidade empreendedora de Fabiano Mário Gomes, que começou a trabalhar como faxineiro em uma indústria e acreditou no potencial desse mercado. Eu vi que a indústria estava sendo muito mal servida na parte de serviços, de reparos de eletrônicas, de reparo de automação. E aí resolvi iniciar essa empresa, que hoje tem o intuito de prestar serviço na área de reparos, treinamentos, entre outros. A empresa integra sistemas, faz manutenção de placas industriais, controle de processos e desenvolvimento de software. Além de oferecer serviços de reparo e emergencial 24 horas, com garantia de 36 meses. Tudo realizado por profissionais altamente preparados. Os diferenciais que nós temos fazem com que a GSM se torne essa empresa séria e que cresça ano a ano, tem crescido aí na casa de 20%. Todos os profissionais são treinados internamente e externamente, inclusive no exterior. A empresa entende a realidade da indústria como uma oportunidade para ensinar. Em período de desemprego e avanços tecnológicos, oferece treinamentos específicos na área industrial. Com robôs, laboratório e toda a estrutura necessária para formar novas gerações para o mercado industrial. Nós temos turmas mensais, são turmas de no máximo 10 alunos por turma, né? E que precisam se inscrever através do nosso site ou através dos nossos vendedores. Estar à frente do mercado e oferecer inovações tecnológicas fazem parte do DNA da GSM. E todo esse conhecimento na área trouxe para o mercado um novo produto, uma tomada bivolt. As pessoas têm mudado muito de cidade, de uma cidade para outra e têm perdido seus eletrodomésticos e tal, têm que comprar de novo. Com esse produto, acaba não sendo mais necessário que você tenha esse problema. Se você entrar nos melhores sites de e-commerce do Brasil, ele deve ter a tomada. A empresa não quer parar por aí. Embora esteja em constante crescimento, eles apostam em franquias para atingir os planos do futuro. Expandir os negócios através dos franqueados e através da estrutura que nós temos para as outras áreas que necessitam do conhecimento da robótica.